É a fonte do funk, ô mané Ai meu Deus, tem que sair agora, me ajuda Por favor Lancei outro, pedi-lo? Pedi-lo eu lancei Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo mesmo o piro Cê aceita a proposta, te dei só, te dei só, te dei só de piroca E o RF3 vai estourar sua xoxota, sua xoxota Foi peru não pô, foi peru na xota Foi peru não pô, foi peru na xota E eu sou de que vigarista, famoso piroca torta O nome dele é fácil, tá? RF3 Pega a visão que o Dani vai falar pra tu Pega a visão que o Dani vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo mesmo o piroca É muita xereca junta, querendo mesmo o piroca Cê aceita a proposta, te dei só, te dei só, te dei só de piroca E o RF3 vai estourar sua sochota Sua sochota Foi peru na xota Foi peru na xota E eu sou de que vigarista Famoso piroca torta Famoso piroca torta É fonte do funk, ô mané